Olha que interessante, olha como a arte própria brinca com os materiais e pode deixar sua casa linda, personalizada. Se você tiver uma ideia diferente, traga pra cá, porque eles vão executar pra você. Olha só que lindo aquele, hein? Bem, bárbara, né? Com folha de ouro. Lembrando também, Débora, que a gente tem todas as molduras de madeira de reflorestamento. Como essa? Que não é uma linda natureza. Por R$19,00 é madeira de reflorestamento, você tá contribuindo com a natureza. E além disso, tá pagando mais barato? Mais barato, olha, que é uma lindade. Tem as peças lindas, hein? Com florzinha, esse também por R$19,00. Aqui, nós mostramos R$2,00 por R$19,00. Preço excelente, viu? Quem tem a gravura, o pôster que trouxe da Europa, os Estados Unidos, vê que tem o maior acervo de molduras, o maior acervo de telas. Ah, eu quero mostrar um pôster aqui. Olha só, Romero Bento Derrame. Mostra o sucesso do ano passado, ó, Romero Bito, pintor brasileiro que faz o maior sucesso em... Chegou mais, hein? É, chegou mais. Tem uma infinidade. Ó, vem cá, Romero, vamos mostrar um pôster. Pôster, esses são muito legais, viu? Vamos lá, um Van Gogh. Um Van Gogh, que eu adoro. Olha só que lindo. R$19,00. O pôster aí, você escolhe a moldura que você quiser. Mais fácil que na Itália, igual a vida do mundo. Eu quero encerrar com as aquarelas. Vamos lá pro fundo, então? Vamos lá. Olha só pra você conferir. Aqui eles têm várias opções. São os talentos, né? São aquarelas super coloridas, que estão super à moda. Mostra pra ele, Marco, qual você quer mostrar. Essas aquarelas. 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 Tem o site, tem dicas de fixação pra você. É arte própria. Só falta você.